Mas quando acordei lá em casa que vi aquela bagunça de prato, de coisa, de sujeira, e não ia comprar pão e tudo, eu vim pra cá, ó. É a padaria onde a Saminha come. Que é grande, ó. E porque, eu vou comprar um negócio, vou inventar uma peça da bicicleta, sabe? Não vou comprar agora, não. Vai chegando umas coisas aí dela. E eu não sei o que é o defeito, eu não posso comprar, entendeu? Mas, quando a gente coisar, a gente vem comer por aqui, qualquer dia, que é bom, ó. E não é muito caro, é bom, razoável. Aí eu trago leite sem lactose, depois do suco eu tomo leite, né? E daqui pra quinta eu vou aí pra gente almoçar aí um frango com baião, viu? Tchau, Deus abençoe, bom dia.